75 cilindradas na pista Placa de 15 vai subir Olha o eco hein Pedreira Subiu a placa de 15 Vai subir hoje no motel Vira pra cima 65 cilindradas Tenta, até essa carotada Tá parecendo sensível Olha o processo de caixa Ele continua fazendo É hora de eu não estar olhar no fita Já vai ter no briga Seto minutos Eu tô mais profunda Já tem a boa 65 cilindrados, vamos ver quem vem na bomba O número está bem pequenininho Quando eu venho abraçar, eu estava com a gente E com o primeiro senhor para cá O número está bem do lado, fica de olho aí Olha lá, está no chão, pessoal, vai dar assistência lá para o piloto Já estão indo aí, já estão indo Então, vamos lá, está no lado direito aí de vocês Já estão chegando aí para dar assistência Acompanhamos o detalhe, vamos ver a passagem aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá do S A gente vê a passagem dos cinco primeiros colocados Para a gente acompanhar A volta dos meninos já tem um minuto de 53 A gente vê a passagem aqui pelo salto Só para a gente ter uma ideia de quantas horas ele não dava Vai passar com dois Oito minutos Passa o piloto 38 É o primeiro guardado e o único campeão Segunda posição para o 76 Interno, terceira posição para o 1º do Vieira 1º do Gabriel Vieira Cuidado aí, cuidado aí Eu não vou, mas você está conseguindo Me pedindo você Eu não sei o que é所 que faca Mais um arrago Oito minutos Tem um arrago Oito minutos Tem um arrago Hackası Oito minutos Vai, Pharisee Sim, senhora Sim, senhora Dá um theardom A metade I markers A metade INever I's I Cr των donné A metade . 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 Minuto de prova Aí vem o Líder da prova Faz a passada para o Jardimão Passou o primeiro colocado e o Siga na posição do Thiago E o Thiago é o 76 Passa o Thiago e o Líder do homem O Líder do homem O Líder do homem é o 34 Terceiro colocado O Líder do Thiago é o 3º E o Líder do Thiago é o 3º E o Líder do Thiago é o 3º E o Líder do Thiago é o 3º Basta a posição do Thiago Líder do Thiago é o 3º Opa! O Líder do Thiago é o 4º O Turcrlauballowó Cinco minutos e trinta e um segundo, vamos completando de prova. Cinco minutos e trinta e um segundo, vamos completar. Cinco minutos e trinta e um segundo, vamos completar. Cinco minutos e trinta e um segundo, vamos completar. Cinco minutos e trinta e um segundo, vamos completar. A placa de duas voltas vem na mão do diretor de praga, motocicleta de número 38, motocicleta de número 38, motocicleta de número 36, o número de carteros também parte de cima, levanta o duelo. 38 segue na liderança, 63 que é o brasileiro de tempo, carro do outro lado. O Yuri Campello agora vem na liderança da prova, 38, vem pra receber a placa de duas voltas. Aí vem o Yuri Campello, passando a liderança da prova, a placa de duas voltas pra ele. O segundo placar vai ser vencedor, eu quero que você diga de uma, né, arquibancada, olha como ele, o Tiaguinha Vermelho, ele é trivizinho, ele já vem com a mesa. Mandar mesmo que você vencer, que é complicado. Olha o camantão, vai vir agora, olha o que foi. Passa do outro lado, vamos ver se ele vai mandar agora, que ele se transforma aqui do outro lado, vai começar a mandar. Olha aqui, bancada. Vamos agora, vamos agora. Ele se transforma aqui, é, mas tem que ser vencedor, tem que ser vencedor. 266, do outro lado, círculo da condição, 261, Adriano Vieira, passando em duas voltas. Por aí eu tava sendo tranquilo pra ele, foi um susto porque ele tá aí o tempo mesmo. Então foi um susto, tá todo molhadinho ali, mas já tá sendo atendido, tudo bem, tão, 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 tão. Aí passou o Lucas Zertão na quarta posição, 11, quinta posição é do João Vídeo Torre. Placa de duas voltas já pintou na mão do diretor de prova, categoria pra vocês, 65 cilindradas. Aplicou a placa indicando as duas voltas, vem pra última volta agora. Aplausos 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 Ele levou, caiu na rave, então, ficou assustado, vai tudo bem, bem, já está sendo atendido ali mesmo. Retirando a rotina, vai a rave dele, e já está tranquilo. Vamos preparando a bandeira quadrigulada, faz o trabalho, vai ao piloto, primeira posição, por Yuri Campelo. Chegue a certeza, o segundo colocado. Depois dessa nós vamos ter uma torta para almoçar rapidamente, nosso bandeirinho, e depois nós vamos voltar trazendo a MX2. Aí vem o 38, vem para receber a bandeira quadrigulada. Passou 65, ele vem depois de Yuri Campelo, fez a prova. Cadê essa coisa aí, galera? Essa brinete, essa brinete. Aí, pediu, pediu. Caralho. Vai, caber, caber, abrindo vocês agora, para o Tiaguinho, você vê, vai voar mesmo, Tiaguinho. O barulho vai virar, mano. Olha o Tiaguinho, vira aí, ele seguiu, vira, 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 vira. Não, cadê o barulho? E o que acertar uma quarta posição? Vai completar a quinta posição, piloto 29, João Víctor Coates, completa a quinta posição. O procedimento tem que acontecer. Beleza galera?